Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Vocês sabem muito bem que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é construir projetos, principalmente envolvendo eletrônica e programação, né? Inclusive, gostaria já de iniciar este vídeo me exibindo, porque temos aqui um belíssimo projeto, não é mesmo? Esse daqui são brincos feitos de placa de circuito impresso. E eu tô toda exibida hoje sim, utilizando o brinco qual eu mesma projetei, né? Esse daqui pode ser considerado um projetinho wearable, né? Então, é uma placa de circuito impresso com esses LEDs maravilhosos, que também funciona como um belíssimo brinco. Eu já compartilhei com vocês algumas dificuldades que eu tinha pra construir projetos. No ano passado, eu tava com muita dificuldade de conseguir fazer com que as coisas que eu imaginasse realmente virassem realidade. E muitas vezes, vocês mesmos compartilharam esse momento comigo, que eu idealizava uma coisa, mas quando eu construía, o negócio saía bem, bem como eu tinha imaginado, normalmente ficava uma coisa meio capenga, né? Onde eu percebi que a parte onde eu mais precisava evoluir na minha construção de projetos era a parte de realmente projetar. E uma fase muito importante de projetar, principalmente quando a gente tá falando de eletrônica, de componentes eletrônicos, é a simulação. Porque não tem como tu começar já construindo o circuito final. Porque muito provavelmente, principalmente quando tu tá começando, vai dar tudo errado. Tu vai queimar componente, as coisas não vão se conectar, talvez as coisas não sejam nem compatíveis entre si. Então, utilizar ferramentas de simulação é uma parte essencial pra construir o teu projeto. Por isso, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês duas das ferramentas de simulação que me auxiliam demais na construção dos projetos e que eu sempre utilizo essas ferramentas pra fazer com que as coisas por aqui funcionem melhor. As duas ferramentas são gratuitas e não é necessário fazer o download de nada. Bora lá, porque eu quero mostrar pra vocês essa dica que com certeza vai agregar nos teus projetos por aí também. Antes da gente começar, queria convidar vocês a conhecer o patrocinador do vídeo de hoje, que é a PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com muita qualidade e um ótimo custo-benefício. Após construir o teu projeto, tu pode enviar pra eles e eles vão fabricar a tua placa exatamente como tu projetou. E é possível escolher entre diferentes acabamentos, tanto na cor da placa, na escrita, nos pads. Então isso é muito legal e dá aquele charme a mais nos teus projetinhos. Tá querendo tirar os teus projetos da protoboard? Tá querendo começar a evoluir os teus projetos e trazer hardwares cada vez mais bonitões pros teus projetos aí? Dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo que tem o link da PCBWay. Com certeza tu vai gostar e inclusive dá uma olhadinha. Porque tem descontos aí pra lotes protótipos que valem muito a pena. A primeira ferramenta que eu quero mostrar pra vocês e que eu utilizo com bastante frequência aqui é o Thinkercad. O Thinkercad não é só uma ferramenta pra te simular os seus circuitos, mas também é uma ferramenta pra te conseguir construir objetos em 3D. Aqui no canal eu já trouxe pra vocês alguns projetos que eu simulei o 3D ali, dentro dessa ferramenta e inclusive o nosso querido Hidrabot que tá aqui. A primeira versão do Hidrabot foi projetada lá no Thinkercad. Então é uma ferramenta ótima e bastante completa, mas hoje eu quero chamar a atenção de vocês na parte de simulação de circuitos, que é simplesmente incrível. Nessa ferramenta tu consegue tanto simular circuitos que não envolvem nenhum tipo de microcontrolador, então não envolve nada de programação, como por exemplo uma protoboard, um LED, um resistor e uma fonte de energia. Tu consegue simular esse circuito e conseguir também observar se tem alguma coisa errada ou não. O que é muito interessante porque ninguém merece ficar queimando componente só porque faltou uma coisinha aqui e uma coisinha ali. Após construir essa simulação, além de conseguir observar, sem mesmo ter os componentes em mãos, como que o teu circuito vai funcionar, ainda assim serve de ótimo guia pra te conseguir passar dessa simulação pra vida real. Então tu pode ir consultando a tua simulação pra ver como que tu vai conectar cada coisa. Mas não só simular esses circuitos simples, sem programação. O Thinkercad possibilita que tu coloque sim a tua plaquinha Arduino ali dentro, faça as conexões que tu quer nas portas desejadas e simular também no código. Então além de te dar notificação se o teu código tá funcionando ou não, ele também simula como que esse código que tu programou tá atuando em cima dos componentes eletrônicos. Isso é sensacional. E por aqui eu utilizei essa ferramenta. Eu queria fazer uma atualização nos LEDs do HydraBot pra trazer alguns efeitos diferentes. Então eu tava caçando pela internet alguns códigos no Arduino que eu pudesse fazer alguns efeitos diferentes com o meu LED RGB. Eu encontrei um código, eu não sabia muito bem se ia funcionar e antes de mexer no HydraBot, antes de já atualizar o código do HydraBot e talvez bagunçar alguma coisa que já tava ali bonitinha, o que que eu fiz? Eu fui lá no Thinkercad, simulei esse meu código, inseri o LED. Através da simulação eu consegui verificar se esse efeito era realmente o que eu esperava e depois eu inseri ali no HydraBot pra ver acontecendo a realidade, né? Porque é isso que a gente quer, é trazer esses projetos pra vida real. Agora eu quero apresentar pra vocês a outra ferramenta, que é o Faustad. Essa ferramenta possibilita que tu simule o esquemático do teu circuito pra te poder verificar como que a energia tá passando por esse circuito. Como que tá a corrente em determinado ponto, como que tá a tensão em determinado ponto e ele simula também o funcionamento de alguns CIs. Então pra mim essa é uma ferramenta muito boa. Mesmo que se tu for um iniciante que tá tentando validar aqueles circuitos que tu tá calculando no papel. Então pra te ver como que eles acontecem, pra te conseguir visualizar a energia passando pelos componentes ou até pra uma fase mais avançada onde tu tá querendo projetar já o teu circuito ali pra depois passar pra protoboard ou até um pouquinho o inverso, que também eu recomendo bastante. Se tu construiu um circuito na protoboard e não sabe muito bem o porquê que não tá funcionando como tu espera, passa ele pro Faustad que com certeza tu vai conseguir observar a energia passando por cada componente e vai descobrir o problema. Essas são as duas principais ferramentas de simulação que eu utilizo por aqui. Se tu tiver outra ferramenta de simulação que tu utiliza por aí, que tu gosta bastante, deixa aqui nos comentários pra gente. Vai ser muito rico a gente poder ver também e conhecer essa nova ferramenta. Tanto eu quanto o pessoal que também tá aí lendo os comentários. E faço outro convite pra você também, compartilha esse vídeo com outras pessoas que estão aí no meio de tecnologia e que tu acha que conhecer essas dicas que a gente apresentou aqui hoje vão ser muito importantes pra essa pessoa também. Um beijo a todos, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!